Minutos em Monte Moro Novo vai finalmente ser construída. A decisão do Governo foi anunciada pelo Ministério da Agricultura, que garante o investimento na ordem dos 5 milhões de contos. A barragem dos Minutos vai ser construída neste vale entre o Monte da Azinheira do Grilo e o Monte dos Minutos. Vai ser erguido um paredão com 33 metros de altura e mais de 530 hectares ficarão submersos pela albufeira da barragem. Este é provavelmente o maior investimento com dinheiros públicos no Conselho de Monte Moro Novo. O plano de aproveitamento hidroagrícola dos Minutos tem mais de quatro décadas, passou de um regime para outro e foi adiado por governos sucessivos. Só agora foi dada a garantia de que vai sair do papel. A decisão está tomada, a barragem dos Minutos vai avançar, vai ser lançado o estudo que falta executar relativamente ao impacto ambiental e naturalmente o processo de execução da barragem e da rede de rega, que no conjunto orçarão a cerca de 5 milhões de contos. O Ministério da Agricultura garanta a totalidade do investimento. A barragem dos Minutos irá beneficiar mais de 100 explorações agrícolas numa área aproximada de 1500 hectares. A rega será efetuada por expressão ou através do sistema gota-a-gota. Tudo isto implicará uma reconversão das culturas. Vamos reconverter 1500 hectares de sequeiro em 1500 hectares de regadio. Isso significa muito em termos de riqueza criada, em termos de postos de trabalho e em termos da dinâmica que naturalmente gerará na transformação e na comercialização desses produtos. Antes de colher os frutos é necessário construir a albufeira e a rede de rega. Se as previsões não falharem, a barragem dos Minutos vai estar pronta até final do ano 2001. A barragem dos Minutos vai estar pronta até final do ano. A telescola vai encerrar 18 postos na região centro, uma decisão que não foi bem aceite em algumas localidades. Os alunos vão ser integrados noutras escolas. Explosão num prédio no Funchal provocou o desmornamento do edifício e identificou as casas mais próximas. Desconhecem-se as causas do reventamento, que causou ferimentos ligeiros em duas mulheres e uma criança. Agricultores estão contra o governo. Dizem que Gomes da Silva não defendeu os interesses de Portugal no último Conselho Europeu. Boa tarde. Este é o País, País. A barragem dos Minutos em Monte Moro Novo vai finalmente começar a ser construída. Um investimento na ordem dos 5 milhões de contos. A barragem dos Minutos vai ser construída neste vale entre o Monte da Azinheira do Grilo e o Monte dos Minutos. Vai ser erguido um paredão com 33 metros de altura e mais de 530 hectares ficarão submertos pela albufeira da barragem. Este é provavelmente o maior investimento com dinheiros públicos no Conselho de Monte Moro Novo. O plano de aproveitamento hidroagrícola dos Minutos tem mais de quatro décadas. Passou de um regime para o outro e foi adiado por governos sucessivos. Só agora foi dada a garantia de que vai sair do papel. A decisão está tomada. A barragem dos Minutos vai avançar. Vão ser lançados um estudo de falta executar relativamente ao impacto ambiental e naturalmente o processo de execução da barragem e da rede de rega, que no conjunto orçarão a cerca de 5 milhões de contos. O Ministério da Agricultura garanta a totalidade do investimento. A barragem dos Minutos irá beneficiar mais de 100 explorações agrícolas numa área aproximada de 1500 hectares. A rega será efetuada por expulsão ou através do sistema gota-a-gota. Tudo isto implicará uma reconversão das culturas. Vamos reconverter 1500 hectares de sequeiro em 1500 hectares de regadio. Isso significa muito em termos de riqueza criada, em termos de postos de trabalho e em termos da dinâmica que naturalmente girará na transformação e na comercialização desses produtos. Antes de colher os frutos é necessário construir a almofeira e a rede de rega. Se as previsões não falharem, a barragem dos Minutos vai estar pronta até final do ano 2001. Obrigado. Obrigado.